E agora nós temos que saber se um pouco mais lindo, o grande do que só encantava Ainda mais pra Jesus Cristo, tá certo? E nós vamos fazer um lindo canal pra começar agora, meu Deus, tá certo? Simbora com o canal do Zé, assim, né? Vamos, 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 vamos Jesus é bom e é bom Eu sou um caravinho e um fio Jesus é bom e é bom Seu amor pode melhorar, né? Vamos cantar de novo, vai Jesus é bom e é bom Eu sou um fio e um fio Sim, Jesus é bom e é bom Mas seu amor me fortalece e não me esqueça de amar E a versão que eu venho me enxerga no nosso lugar e faz você Deus é bom e é bom e é bom e é bom e é bom Naturalty azul Mas seu amor pode melhorar, né? E hoje foi um fio e foi um fio e foi um fio e foi só que a嚇ir na minha vida E hoje foi um fio e foi um fio e foi um fio e foi um fio Um fio e foi um fio e foi um fio e foi um fio, um fio ao fio e foi um fio e a vida Slough, tanto faz para a vida do nosso fio, um fio, um fio e foi